Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o suplá de Natal, esse suplá que eu usei também aqui como destaque o fio Encanto na cor dourada. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal e assim receber todas as novidades que eu gravo. Se você gostar do vídeo, compartilhe e deixe aquele joinha para ajudar o trabalho da professora Simone. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e dar início à aula. Antes de começar a aula, eu gostaria de dar uma dica. Eu trabalhei com o Encanto Slim a minha peça, que é aquele encanto mais fininho. O encanto, ele vem em duas versões. No mais grosso, que é o encanto normal, e o mais fininho, que é o Slim. Eu preferi usar aqui no meu, o mais compatível com o fio, que é o Slim. Caso você queira, eu fiz uma amostra aqui com o mais grosso. Você pode seguir a mesma receita com o encanto normal. Só que na parte do bico, que devemos trabalhar com ponto alto e não com ponto alto duplo. E trabalhar dez pontos ao invés de doze, que fizemos no Slim. Então, essas são as diferenças, tanto um quanto o outro. Você pode trabalhar normalmente para trabalhar o seu suplá de Natal. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Para trabalhar o suplá de Natal, eu vou usar o Barroco Maxcolor, número quatro. Escolhi as cores vermelha e verde, bem combinando com o Natal mesmo, as cores do Natal. E eu vou usar o encanto Slim, que é o encanto mais fininho. Agulha para crochê, número dois e meio. Todos esses materiais, a coleção do fio encanto, Barroco 4, acessórios, enfim. Tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja, pra que você visite e confira todas as novidades que a loja recebe semanalmente. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicie o suplá com a cor vermelha, fazendo o anelzinho mágico. Deixo o fio que eu não vou usar de frente pra mim e dou uma volta completa nos dedos. Puxo a argolinha e aqui eu seguro. Agora eu já posso subir três correntes e fico com essa laçadinha da corrente na agulha. Duas laçadas, tiro uma, tiro duas e deixo a laçada na agulha. Novamente, duas laçadinhas pra trabalhar o ponto alto duplo, tiro uma, tiro duas vezes e deixo a laçadinha na agulha e fecho os três pontos altos duplos juntos. Depois que eu fechei, eu faço três correntinhas e repito novamente o processo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas, deixo a última laçada, tiro, tiro novamente, deixo a laçada, não termino o ponto. Quando eu tenho os três pontos na agulha, eu tiro as laçadas de uma única vez, fechando os três pontos altos duplos juntos. Faço três correntinhas de separação e repito esse processo até completar oito bloquinhos como vocês estão vendo aqui. Já fizemos dois, trabalho até completar os oito. Finalizei os oito bloquinhos com os três pontos altos duplos fechados juntos. Já fiz as três correntinhas finais e vou fazer a união aqui onde eu fechei os três pontos com um ponto baixíssimo. Depois disso eu faço um baixíssimo pra ficar dentro do primeiro espaço, subo quatro correntinhas e trabalho mais cinco pontos altos duplos. As correntinhas eu conto com um ponto, então teremos em cada um dos intervalos seis pontos altos duplos. Então, tenho três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis, já passo pro próximo intervalo onde faço novamente os seis pontos altos duplos. E dessa forma eu caminho em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, cortei o fio e puxo. Depois disso eu trago esse fio pro avesso, por dentro aqui do próximo ponto. Dou uma nova laçadinha. Passo o fio por dentro e passo por dentro de alguns pontos. Deixo ele aqui, depois arrematamos tudo no final. Agora eu pego a cor verde, já trocando a cor e também mudando o desenho do ponto. Dei a laçada na agulha, venho em um ponto de base, prendo um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, tenho meu primeiro ponto V. Pulo dois pontos de base, venho no terceiro, faço um ponto alto. Três correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Tenho meu segundo ponto V. Pulo dois pontos de base e no terceiro faço novamente o V. Um ponto alto, três correntes e mais um ponto nesse mesmo ponto de base. Circulo toda a carreira. Finalizei a carreira, agora eu conto uma, duas, três e nessa terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei, eu faço um baixíssimo pra ficar dentro do espaço de correntinhas do V, subo três correntes que eu conto como o primeiro ponto e faço mais três pontos altos. Formando um bloquinho com quatro pontos altos. Agora, trabalho uma corrente de separação e dentro do espaço de correntes do próximo V, eu trabalho novamente quatro pontos altos. Uma corrente dentro do espaço de correntinhas do próximo V, eu trabalho os quatro pontos altos. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. Finalizei a carreira dos blocos e agora eu começo a trabalhar com o fio em canto. Prendo um ponto baixo no primeiro ponto de um dos blocos, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo um, dois, venho no próximo ponto, que é o quarto ponto, faço um V, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. No primeiro ponto do próximo bloco, eu trabalho novamente o V, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. No último ponto do bloco, mais um V. Então, sempre no primeiro e no último ponto de cada bloco, eu trabalho o V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Finalizei a carreira, cortei o fio, levei pro avesso e deixei ele pré-arrematado, como já fizemos nas outras cores. Volto a trabalhar com a cor verde, onde prendo um ponto baixo e faço duas correntinhas. Dentro do espaço de correntes, eu trabalho mais dois pontos, ou seja, fico com três pontos altos no bloco. Próximo V, novamente, faço os três pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Venho no centro do próximo V, novamente, três pontos altos no espaço de correntinhas. Circulo dessa forma toda a carreira. Finalizei a carreira e vou pra mais uma carreira trabalhando com a cor dourada. Entre um bloco e outro, eu prendo um ponto baixo. Faço quatro correntes, entre um bloco e outro, prendo um ponto baixo. Quatro correntes, entre um bloco e outro, prendo um ponto baixo. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Finalizei a carreira, caminhei com um baixíssimo até ficar aqui em cima da segunda corrente. Na segunda corrente, eu subo as três correntinhas que eu conto como um ponto, volto novamente nessa segunda corrente e trabalho um ponto alto. Venho na próxima correntinha da argola e trabalho mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha de separação, temos as quatro correntes da argolinha, eu pulo a primeira, faço dois pontos na segunda e mais dois pontos na terceira. Eu faço dentro da correntinha pra que ele fique mais localizado, fique bem certinho, senão o bloco ele desliza um pouquinho pra cá e um pouquinho pra lá. Se eu passar o ponto por dentro aqui da laçada, ó, mas caso você queira, também pode, mantendo a mesma quantidade os quatro pontos. Faço uma correntinha de separação, venho na segunda corrente de base, trabalho dois pontos altos, venho na terceira e também trabalho dois pontos altos. E dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Finalizei a carreira, troco o fio pela cor vermelha, prendo um ponto baixo entre um bloco e outro e faço quatro correntinhas. Prendo um ponto baixo entre um bloco e outro, quatro correntinhas. Um ponto baixo entre um bloco e outro e as quatro correntes. Círculo toda a carreira e volto dando continuidade. Mais uma carreira finalizada, agora eu faço os pontos baixíssimos até ficar em cima da segunda corrente. Faço quatro correntinhas que eu conto como o primeiro ponto alto duplo. Volto na segunda corrente, faço mais um ponto alto duplo. Tenho dois duplos, faço duas correntes e na próxima correntinha, que é a terceira de base, eu trabalho mais dois pontos altos duplos. Depois disso, eu já venho novamente aqui repetindo o mesmo processo fazendo esse leque, pulo a primeira, venho na segunda corrente e trabalho dois pontos altos duplos. Depois que eu trabalhei os dois duplos, eu faço duas correntinhas e na terceira corrente eu trabalho mais dois pontos altos duplos. Fiquei novamente com um leque em pontos altos duplos. Em cada argola eu trabalho o leque com essa mesma contagem até dar a volta em toda a base, onde volto trocando a cor e dando continuidade. Finalizei a carreira no vermelho, agora eu troco a cor pela cor verde novamente. Venho aqui no centro do leque, no espaço de correntinhas, trabalho um baixo e mais duas correntes que eu conto como o primeiro ponto alto. E aqui no espaço central eu trabalho até completar cinco pontos já contando as correntinhas. Então, trabalhei os cinco pontos, venho no centro do próximo leque e trabalho mais cinco pontos altos. Um, dois, três. Quatro e cinco. E novamente, repito o mesmo processo leque a leque até contornar toda a carreira. Finalizei a carreira e depois disso, continuo com a cor verde, faço três correntes, venho no próximo ponto, faço só a metade do ponto e não termino. Próximo, metade do ponto e não termino e vou deixando na agulha, sem terminar até completar os cinco. Quando eu tenho cinco na agulha, eu fecho todos de uma única vez. Faço oito correntes. E venho no próximo bloco e repito o mesmo processo. Cinco pontos altos fechados juntos, fazendo a metade do ponto, deixando na agulha e fechando todas as laçadas de uma única vez. Um, eu faço a agulha, o próximo eu faço três correntinhas, prendo um baixo entre um bloco e outro. Três correntinhas, inicio novamente prendendo, fechando os cinco pontos altos juntos de uma única vez. Fiz a metade dos cinco, fecho todos de uma única vez. Faço três correntes e volto aqui entre, agora oito correntes, um eu faço a argola, o outro eu prendo. Um argola e o outro eu prendo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Fiz as oito, agora sim. Trabalho prendendo os cinco pontos altos juntos de uma única vez, fecho eles juntos. Prontinho, fiz a argola, então no próximo eu faço as três correntinhas e prendo um baixo. Três correntinhas e inicio novamente prendendo os cinco pontos altos juntos, fechando de uma única vez. Então, eu sempre ficarei assim, com uma elaçada, que é a argola, no próximo eu faço as três correntes e prendo três correntes e começo novamente. Em volta de toda a carreira. Já trabalhei toda a volta, tenho no total as dezesseis argolas em volta de toda a carreira. Depois disso, eu volto a trabalhar com o fio na cor dourada, prendo um baixo e faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto na terceira e prendo um ponto baixíssimo, então, fiquei com um ponto picô. Faço uma correntinha de separação, duas laçadinhas na agulha e faço um ponto alto duplo, três correntinhas e fecho com um baixíssimo formando um picô. Uma correntinha de separação, duas laçadinhas na agulha, faço um ponto alto duplo, três correntes e fecho com um baixíssimo formando o ponto picô. Aqui eu vou trabalhar até completar doze pontos no total. Completei os doze pontos, laçada na agulha e agora eu passo aqui por baixo do ponto baixo de base e trabalho o meu ponto alto passando ele assim por cima do ponto. Venho diretamente na próxima argola, duas laçadinhas na agulha, inicio novamente ponto alto duplo com picô de três correntinhas em cada um deles. Pra passar sempre de um bico pro outro, eu faço esse ponto passando por baixo do pontinho baixo de base. E cada uma das argolas eu vou encher dessa mesma forma fazendo os biquinhos completando aqui a argolinha com os doze pontos altos duplos. Dessa forma eu circulo toda a carreira. Bem, aqui eu já dei a volta em toda a carreira. Agora, é só cortar e arrematar todas as pontinhas e teremos o nosso suplá de Natal já finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!